Não é fadista Não é muito quem canta fada Mas pouco quem canta bem E sou firme Podem crer Neste meu ponto de vista Fadista nasce fadista Não é fadista quem quer Ser fadista é ter expressão É sentir tudo o que canta É trazer o coração E a alma presa a garganta É trazer o coração E a alma presa a garganta